Essa briga é 100% livre. Nem que o Lai não dê o programa de aula. Não dá para as 6 de setembro, não dá para as 6. É um possível, mas que ele já começa a fazer. É um geral. Lá ela é pequena, viu? O que é isso? Isso. Então, vai ganhar a conta aí. Vamos lá. O que é isso? 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 Começa a reunião. O que é isso? 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 . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.